O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o governo federal e os governos estaduais e municipais não podem realizar a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Também está proibido o recolhimento forçado de bens e pertences. O ministro atendeu a um pedido feito pela Rede Sustentabilidade, PSOL e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A ação argumenta que esta parcela da população vive em condições desumanas e aponta uma série de omissões do poder público para garantir os direitos da população em situação de rua no Brasil. Na decisão, Alexandre de Moraes citou o trabalho do padre Júlio Lancelotti, sacerdote católico da cidade de São Paulo, no combate à aporofobia, ou seja, à rejeição e à aversão a pessoas pobres. O ministro Alexandre de Moraes determinou também que governos federal, estaduais e municipais apresentem informações detalhadas sobre o número de pessoas que estão nas ruas e as vagas em abrigos. E ainda que seja apresentado em quatro meses um plano de implementação da política nacional para a população em situação de rua. Em maio, 20 movimentos sociais organizaram uma manifestação no centro de São Paulo contra a ação da Prefeitura de retirar das ruas barracas, carroças e objetos pessoais. Em Belo Horizonte, em uma ação realizada no ano passado, a Guarda Fiscal retirou pessoas em situação.